Música Prosseguem as audições aqui no Tribunal da Praia com os integrantes da tripulação. Até agora, duas pessoas já foram ouvidas, o capitão do navio e um dos elementos da tripulação. Segundo o capitão, nem ele, nem os restantes membros da tripulação sabiam que tipo de cargas estavam a transportar. A firma que ele e mais três outros tripulantes estavam a trabalhar num outro navio virado para transporte de cargas congeladas e foram contratados por uma agência russa para trabalharem no Ézer, entre Europa, África do Norte e Caraíbas. O arguído revelou que fizeram algumas reuniões na Rússia para acertarem nos meandros do contrato de trabalho, tendo ficado estabelecido que a agência teria de lhes enviar cerca de 17 mil euros para comprarem 13 passagens de avião na Espanha, de onde seguiriam para a América do Sul, onde desaguardava o Ézer. Mas realça que no contrato não constava que tipo de cargas iriam transportar. Admitiu que essa carga poderia ter sido introduzida no navio no Panamá, onde fizeram uma curta paragem por causa de uma avaria no motor. Para além do capitão, foi também ouvido um dos elementos da tripulação. O julgamento dos russos começou na segunda-feira, 27, e deve prolongar-se até o dia 31 de janeiro. Um forte dispositivo de segurança foi montado ao redor do Tribunal da Praia, com polícias armados a controlar o lugar. O caso remonta a janeiro do ano passado, quando 11 cidadãos de nacionalidade russa foram detidos a bordo de um navio no porto da praia, com cerca de 10 toneladas de cocaína em elevado grau de pureza, a maior quantidade de droga alguma vez apreendida em Cabo Verde. Transcrição e Legendas Pedro Negri